Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, agora eu não venho falar de campeonato nenhum, não venho falar de notícia nenhuma, eu venho aqui agradecer de coração a todos os amigos que fazem parte aqui do canal Resenha com Magalhães. Não esperava, sinceramente, nunca esperei quando eu iniciei o canal, já falei isso diversas vezes, foi mais para satisfazer a minha vontade, quando eu criei o canal eu nunca pensei em chegar a mil. E hoje, neste domingo, dia 26 de julho de 2020, o canal Resenha com Magalhães chega a 10 mil inscritos, graças a você, meu amigo, que me acompanha no canal. E eu estava falando já há algum tempo que quando eu chegasse aos 10 mil inscritos, eu ia fazer o sorteio de uma caneca do canal Resenha com Magalhães e de um squeezezinho do canal Resenha com Magalhães. Então eu venho aqui primeiro agradecer imensamente a todos, todos que se inscreveram no canal, muito obrigado. De coração, de coração, é muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu imaginava. E eu venho já há algum tempo fazendo os vídeos, dizendo que o sorteio eu ia fazer pelo WhatsApp. Eu criei o WhatsApp lá, que é o 022-99-2254-512. Falava, ó, você entra lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu te coloco no grupo do seu time. Não tem o grupo de todos os times, tem grupo, acho que de 12 times, tem grupos que tem um só, tem grupos que tem dois, eu e mais um, eu e o do time, mas temos uns 12 grupos. O Campeonato Brasileiro da Série A são 20, ainda falta 8, mas eu não posso reclamar de nada. Então, de acordo com o grupo do nosso WhatsApp, eu vou fazer o sorteio neste momento. Mas antes de eu fazer o sorteio, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que se inscreveram no canal e fez o canal chegar aos 10 mil inscritos. Depois dos 10 mil, abre algumas outras portas, né, que o YouTube acaba abrindo, que aí a gente vai melhorando as coisas, vai conseguindo mais situações para poder prestigiar todos vocês que acompanham aqui o canal. Mas antes disso, como eu já agradeci diversas vezes, vou ficar aqui agradecendo o tempo inteiro também, não vai adiantar, obrigado de coração. Antes de eu fazer o sorteio, eu vou explicar o sorteio e vou mostrar o que eu fiz e vou mostrar o sorteio. Bom, eu procurei através no YouTube de várias formas de eu fazer um sorteio pelos grupos de WhatsApp. Procurei, 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 não encontrei nenhum aplicativo direto que você colocasse, não consegui encontrar. Encontrei uma forma, que é pegar todos os números, todos os grupos, passar para o Excel. Lá no Excel tem uma numeração, então eu numerei todo mundo que está nos grupos do WhatsApp. São 12 grupos, tem 222 inscritos no WhatsApp, são 10 mil inscritos no canal, mas no WhatsApp é só 222. É a forma que eu tenho de prestigiar, é a forma. Eu queria conseguir fazer o sorteio para os 10 mil inscritos, mas eu não tenho como. Ou pelo menos nesse momento eu não sei como. Com o tempo talvez eu consiga, mas nesse momento eu não sei como. Ah, Magalhães, você vai para o Instagram, é melhor que o Instagram já tem. Cara, eu não sei mexer no Instagram. Eu coloco algumas coisas no Instagram lá, mas eu não tenho a menor habilidade que o Instagram. Não tenho a menor habilidade. É por isso que eu preferi o WhatsApp. Estou aprendendo a mexer no Instagram, meu filho está me ensinando, estou pegando mais habilidades, mas ainda não sei, estou sendo honesto. Então para mim é mais fácil o WhatsApp. Então eu fiz isso, coloquei tudo no Excel. Aí eu fui colocando o nome do time e o nome da pessoa. Tem alguns que não tem o nome da pessoa, só tem o número que está em algum grupo. Então está ali. A pessoa e o número dele. E eu vou entrar num site desses aí que faz sorteios online. Vou colocar lá de 1 a 222 e vou fazer dois sorteios. Vou fazer dois sorteios. Um do squeezie e o outro da caneca. Ô Magalhães, só um squeezie e só uma caneca, eu vou fazer um sorteio geral de um squeezie e uma caneca. Então vão ser dois números. E depois eu vou fazer sorteios dentro dos grupos. Dentro dos grupos. Os grupos que forem chegando a 100 ou passarem de 100, eu vou fazer um sorteio. Nós já temos um grupo que já passou de 100, que é o grupo do Bahia. Tem outro grupo que está próximo a chegar aos 100, que é do Atlético Paranaense. E tem outros grupos que estão crescendo. Então conforme os grupos forem chegando a 100, eu vou fazendo os sorteios também. Então eu vou fazer um sorteio. Vou mostrar agora. Vou fazer um sorteio da caneca e do squeezie. Depois do sorteio eu vou entrar em contato. Vou mandar um zap para a pessoa, para a gente alinhar, para eu poder enviar o squeezie e a caneca. E não agora. Daqui uns dois, três dias, eu vou fazer um sorteio no grupo específico do grupo que passou de 100. Então, essa semana eu vou fazer pelo menos um sorteio, que é o do Bahia, que já passou de 100. Beleza? Então, antes do sorteio, eu vou mostrar como é que eu coloquei no Excel. Beleza? Então vamos lá para vocês verem. E tá, galera. Eu fiz isso. Eu peguei, consegui pegar, aprendi aqui no YouTube. Consegui tirar todos os grupos, o número de todos os grupos que estavam lá no nosso WhatsApp. E passei aqui para o Excel. Aí tem o nome aqui, o nome do time e o nome da pessoa. E vai de 1 até 222. Depois que eu fizer o sorteio, eu vou lá no WhatsApp. Porque eu sei quem é a pessoa, porque eu identifiquei. Tem até uns que tem o mesmo nome, que eu coloquei número 1 e número 2. Então eu vou lá no WhatsApp e entro em contato com a pessoa. Serão dois números. Tem o Squeeze e tem a caneca. Então a pessoa vai escolher o Squeeze ou a caneca. Beleza? Eu faço o contato. Aí a gente vê a forma de enviar. Provavelmente vai ser pelo correio. Que a grande maioria dos inscritos no canal aqui são de fora do Rio de Janeiro. Então eu vou ter que enviar pelo correio. Aí você me dá o endereço. Eu te mando. Quando você receber, você tira aquela foto e me manda pelo WhatsApp. Que aí eu coloco aqui no canal. Que você recebeu a nossa caneca ou o nosso Squeeze. E outro detalhe. Quando os grupos chegarem a 100 membros no grupo do WhatsApp. Eu vou fazer o sorteio também de duas canecas ou dois Squeeze. De acordo com o que você escolher. Apenas dentro do grupo. Neste momento o grupo do Bahia já passou de 100. Então além desse sorteio, eu vou fazer um outro sorteio. Não agora. Vou fazer um outro sorteio. Apenas dentro do grupo do Bahia. Aí dependendo da condição. Aí eu sorteio uma ou duas canecas ou dois Squeeze. Aí vai depender muito da condição. Eu quero sempre sortear dois. Mas aí depende da condição. Mas no mínimo um. Mas a intenção é dois. Então beleza. Agora eu vou fazer o sorteio com todos os grupos. Com os 12 grupos que eu tenho. E depois numa outra ocasião. Eu vou fazer o sorteio apenas com os grupos que já passaram de 100. Que neste momento é apenas o Bahia. Mas o Atlético Paranaense está chegando próximo. O Fortaleza está crescendo muito. O Ceará está crescendo muito. E conforme for atingindo 100. Eu vou fazendo outros sorteios. Então está aqui o nome de todo mundo. Está aqui o nome de todo mundo. Agora vamos para o sorteio. Eu não vou nem parar o vídeo para editar. Vou logo colocar aqui no Google. Aqui está. Número para sortear. Vou colocar dois números. Aqui vou colocar o número 1. E aqui eu vou colocar o número 222. Então vamos lá. Não vou mexer muito aqui. Vou colocar aqui o número 2. Coloquei. Aqui o número 2. Agora vem para cá. Vou mexer aqui. Vou colocar o número 1 aqui. E vou ali para o lado. Vou colocar o 222. Está ali. Está ali. Isso aqui. Sorteio online de números aleatórios. Sorteio org. Agora vamos lá. Sortear para não demorar muito. Sortear. 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 Sorteou. Rodando. 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 Rapaz. Número 218 e 207. Lá no finalzinho. Vocês viram que não foi eu. Tá? Foi o sorteio. A sorte foi lançada. Agora 218 e 207. Vamos ver quem foi que ganhou o 218 e 207. Vamos lá. 207. Furacão. Atlético Paranaense. 207 é o torcedor do Atlético Paranaense. Ney. Vou entrar em contato contigo, Ney. E o 218 é o torcedor Vinícius. Também do Atlético Paranaense. Amigo, eu sei que tem um monte aqui, tem um monte de gente, Fortaleza, Ceará, Bahia, mas é o sorteio. Então, os dois foram para o Atlético Paranaense. Eu vou mandar os dois para o Atlético Paranaense e mais para frente eu vou fazer o sorteio do grupo do Bahia, que já passou de 100. E vou sortear uma ou duas canecas ou dois Esquizes. Mas, neste momento, foram os números. Como eu disse, 218 e 207. 218 Vinícius e 207 Ney. Vou entrar em contato com vocês em breve para a gente marcar e eu enviar para vocês a caneca. Aí você vai escolher ou a caneca ou o Esquize. Beleza? Então, agora, vamos terminar esse vídeo com o meu agradecimento. Voltando aqui, galera, depois do sorteio. Lá o 207 Ney, 218 Vinícius. Desculpem aos outros, mas teremos mais sorteios. Teremos mais sorteios. O próximo é o do grupo do Bahia específico para o grupo do Bahia. E a gente vai fazer outros sorteios também. Esse é apenas o primeiro de muitos que irão acontecer. Agora, apenas uma lembrança da caneca ou do Esquize. E para frente, o meu sonho é... Qual é o sonho aqui do canal Rezinha com o Magalhães? Não é sortear a caneca do canal Rezinha com o Magalhães. Não é sortear o Esquize. É sortear uma camisa do canal Rezinha com o Magalhães. E para frente, sortear uma camisa do seu time. Fazer um sorteio aqui. Galera, vou fazer um sorteio. Quem ganhar, eu vou mandar a camisa oficial do seu time. A gente vê pelo WhatsApp, vê como é que faz, vê pelo site. Esse é o meu sonho. Ainda não dá para mim fazer sorteio de camisa de time. Ainda não dá. Mas, com a ajuda de Papai do Céu, a gente vai conseguir. E sempre com a ajuda de vocês. Então, meus amigos, muito obrigado por tudo, pelos 10 mil. Agora que passou de 10 mil, frequentemente eu vou fazer alguns outros sortês, algumas outras situações. E sempre dessa forma. Como eu falei, eu não tenho muita habilidade no Instagram. A melhor forma que eu tenho é o WhatsApp. E vem chamando mais gente, vem chamando torcedores para o nosso WhatsApp. Porque quanto mais gente tiver no WhatsApp, mais sorteios eu vou fazer. Vai chegando a 100, eu vou fazendo sorteio. Chega a 200, eu faço outro sorteio. E assim sucessivamente. E Deus ajudando e tudo ajudando, a gente vai presenteando mais vocês. Porque vocês merecem, porque me fazem muito feliz. Não é financeiramente, porque financeiramente, todo mundo sabe. Não é financeiramente. É pela satisfação e reconhecimento também. Meus amigos, um abraço e parabéns aí aos dois, os dois sorteados da caneca ou do squeeze aqui no canal. Rezinha com Magalhães, que é o Ney e o Vinícius. Os dois. Vou fazer contato com vocês. No restante, não fique triste. Não fique triste. Não vai faltar oportunidade para você participar do nosso sorteio, que está no WhatsApp. E também ganhar. Vocês viram que eu não fiz esquema nenhum. Foi o sorteio online lá. Eu gravei do jeito que estava. Se fosse dois do Bahia, dois do Ceará, de quem fosse. Eu coloquei ali e saiu. Tá? Um grande abraço a todos. Até mais. Valeu. Tamo junto. Tchau. Fui. Tchau.